Fala, fiotes! Já estão sentindo o cheiro do óleo e o barulho de pipoco pra todo quanto é lado? Não? Se prepara! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre Antan Esse game que pra mim, assim espero, será um dos maiores e mais divertidos lançamentos desse ano, cara Desenvolvido pela Bioware e publicado pela EA, ai que medo O shooter com foco em co-op multiplayer pra Playstation 4, Xbox One e PC, na boa, tem me tirado o fôlego Desde a primeira vez que eu vi a apresentação dele, né, na Premiere e tal, lá o World Premiere E meu, a cada gameplay novo que aparece, eu fico tipo a la Will Smith, tá ligado? Velho, pra minha alegria e eu acredito que pra de vocês também, né No próximo dia 25, teremos acesso ao game pela primeira vez, cara Foi divulgado aí a data da demo, onde vamos poder jogar e testar esse negócio doido aí Claro que é uma demo aí fechada, né, só pra quem já fez a sua reserva E estará disponível do dia 25 ao dia 27 Não se sabe ainda, né, se após essa data aí o game que a gente baixou vai poder continuar a ser jogado, né Ou se ele vai ficar inacessível, se vão tirar só o download ou se realmente o game vai ser bloqueado Não sabemos, mas, cara, na boa, eu já peguei o meu, tô preparado e não vejo a hora Vou aproveitar muito esse dia 25, 26 e 27 Fazendo vídeo, live, jogando com vocês, interagindo, conversando Que é o que a gente mais gosta de fazer, né Fora a pré-venda, né, obviamente, a reserva, o que você vai ter que fazer pra jogar essa demo privada É necessário você ter acesso aí a EA Access Ou a Origin Access Premiere, se eu não me engano, pra PC Que é bem facinho de fazer, só ir lá se cadastrar Pelo menos eu me cadastrei na EA Access Pra não passar nervoso depois Então se você comprou o game já na pré-venda Não tem a conta ainda nem na EA Access, nem na Origins Access Premiere Vai lá se cadastrar, vê qual é que é as regras bonitinho lá Pra no dia 25 descer o pipoco sem carinho e sem massagem Mas peraí, pra quem quer testar o game antes de investir O que não tá errado, tá No próximo mês, logo no dia 1º Teremos aí um beta aberto pra todo mundo testar o game, cara Vai tá disponível também por 3 dias, né Do dia 1º ao dia 3 Se é a mesma build do beta fechado Não sei, provavelmente sim, tá Sinceramente, galera Eu gostaria de jogar uma build que tenhamos pelo menos um boss, né Pra enfrentar Igual tem na demo, né Na beta e tal De MC5, cara E até igual A primeira demonstração que eles fizeram aí Sobre o Enten mesmo Onde a gente enfrenta Tipo aquele... como é que eu... É uma aranha, né Tipo uma aranha, um caranguejo, sei lá o que Mano, aquilo me deixou mais empolgado do que eu já estava E eu gostaria muito que fosse aquela build, cara Ou algo que tivesse um boss, alguma coisa assim Alguns youtubers grandes e sortudos foram convidados, né Pela EA E já jogaram por horas Esse baita jogo Inveja? Pra caramba Mas é construtiva, mano É construtiva Quem sabe um dia a gente tá lá também É mérito dos maninhos E eles merecem isso, cara Então a galera já tá postando alguns gameplays, né E eu tô acompanhando todos e tô vendo Meu, que tá demais Galera, assim que o game ficar disponível Vocês podem esperar aí Vamos ter Enten pra tudo quanto é lado nesse canal, velho Quem não gosta de shooter Tá enrolado Porque vamos ter sim Muitas lives, muitos vídeos Dicas, curiosidades, novidades O que rolar sobre o assunto Vamos trazer, tá? Na PSN, o game está sendo vendido aí em duas edições A edição Standard, né Que é R$ 209,90 R$ 210,00 aí E a versão Legião da Alvorada Por R$ 279,90 R$ 280,00 aí, mano Qual a diferença entre elas? Na versão Standard Teremos aí o pacote de armaduras da Legião da Alvorada Para patrulheiros e arma lendária Legal Bandeiras dos fundadores Não faço ideia do que é isso Acesso VIP e as versões demo Obviamente, legal E um tema para o console Ok Já a versão mais pica das galáxias Olha só Bandeira dos fundadores Também Que eu falei que eu não sei o que é O acesso VIP e a demo Ok O tema para o console Ok É... E essa edição em especial Ela traz aí O conjunto completo De pacotes de armadura Da Legião da Alvorada Entre parênteses Quatro Então eu não sei, cara Se naquele anterior Só vai vir uma armadura só E aqui vai vir Esse... Essa Legião da Alvorada Aí para os quatro Tipos de Javelins, né Lança e tal Enfim É o nome da armadura Não sei Arma lendária Acessório para Javelin Para lança e tal E trilha sonora digital Vale pagar aí mais 60, 70 conto por isso? Não sei Vamos saber depois que começar os gameplay por aí Para a gente ver qual a diferença entre esses trajes Que de tudo isso aqui até então é o que mais me interessou Mas fica a critério de cada um, com certeza Provavelmente na Steam esse game está bem mais barato O negócio é que no Playstation mesmo Que é tudo muito caro, velho Não sei porquê Mas deveria ser um preço igual para todo mundo, né Mas quem souber os outros preços Dá um comentário aí Mas eu tenho quase certeza Que para na PSN é mais caro Enfim Vocês notaram que em nenhuma das duas versões Tem Season Pass, né Isso porque já anunciaram que o game não terá Season Pass Uma coisa a menos aí Para a gente poder pagar por ela Isso é bom? Não sei, cara Eu... Como eu comentei com vocês, cara Eu preciso que esse game tenha uma boa história Não adianta nada o game ser bonito Ser gostoso de jogar Nós já sabemos que o foco dela é o multiplayer É o co-op, ok, beleza Mas, cara Pelo menos uma campanhazinha bacana Ele tem que ter, cara Não adianta nada que não fale o jogo Eu vou ter tudo isso aí E depois que você terminar tudo o que você tiver feito nele Você continuar enfrentando os mesmos inimigos Farmando eternamente Subindo de nível eternamente Refazendo as missões Sei lá, cara É legal o co-op pra caramba É legal o multiplayer Meu Deus do céu Mas que essa história, né Que tá por trás do game aí Seja um complemento bacana Pra todo esse pacote aí, cara Eu tô confiante E tô torcendo Porque já sabemos que eles tiveram uma má experiência Com o Destiny, né, cara Eu lembro que quando eu peguei o Destiny O primeiro Pô, mano O jogo era incompleto Você fazia algumas fases e acabou, mano E aí, pra ver a final do jogo Tinha que comprar, mano Que sacanagem, velho E Destiny 2 foi quase que a mesma coisa Então eu espero que realmente E aí Nos ouça, cara Que esse game nos surpreenda Não só, né Visualmente falando Mas que o gameplay seja gostoso E principalmente Que tenha uma história legal E que a gente não enjoe dele tão rápido Eu realmente Eu tô esperando Meu Trazer esse game aqui Por vários meses Quem sabe o ano inteiro, né Vamos lá Vamos ver qual é que vai ser Mas é isso aí Eu trouxe esse vídeo Só pra falar um pouquinho mesmo do game Falar pra vocês aí a data, né Da versão VIP da demo E também da versão aberta Pra todo mundo jogar Já fiquem ligados Quem não comprou o game E quiser testar primeiro Dia 1º de fevereiro Vai tá aí, cara Oficialmente o game vai ser lançado Dia 22, né Dia 22 de fevereiro E me parece aí Que quem tem acesso, né Quem é cadastrado lá Na Origins Access Premiere Vai jogar o game aí, mano No PC Cara 7 dias antes Uma semana antes Então, galera do PC Fica ligado Dia 15 Dia 15 de fevereiro Pra quem comprou E tem acesso aí A essa conta que eu falei Você já vai poder Descer o supapo Né não? Galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça de deixar seu like Comentem O que vocês estão achando O que vocês têm pesquisado Sobre esse game Se realmente pra vocês A proposta tá legal Se vocês estão hypados Ou se vocês acham Que esse game vai flopar Eu quero saber E também tá comentando isso Discutindo Ouvindo a opinião De vocês em primeiro lugar Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau